Muita chuva na cidade de Vajota no Ceará Aquele lado pessoal, ó Vou deixar parado, ó Ali onde o vento está fechado é o açúcar araras Começou chover em Vajota O açúcar araras que nas últimas 24 horas, né? Os dados oficiais pela manhã a gente tinha passado lá A gente tinha passado para vocês que estava com 48 centímetros Mas já teve um aumento, pessoal Vocês fiquem ligados aqui no Vajota Notícias no YouTube Eu vou repassar para vocês, rolar novamente Vamos fazer... Vamos passar na régua novamente para passar para vocês O quanto está faltando o açúcar após essa chuva Recebi vídeos para você que não acompanha o meu canal no Instagram Vai lá no Instagram também, pessoal No Vajota Notícias todo dia Estou colocando informações das chuvas não só de Vajota Vamos da região do Nordeste As chuvas que estão acontecendo Para a alegria do povão Aí, ó Escute aí você que está longe Isso aqui é do Nordeste, ó O cenário do Nordeste é assim É uma paraboga que não está... Essa não está funcionando mais A gente beija como relíquia As telhas caindo água Para a caixa da água Então, vamos lá Fique ligado no Vajota Notícias Ainda hoje a gente vai postar vídeo No Instagram Também no YouTube Fique ligadinho no Vajota Notícias Que hoje vai ter informações Ainda para vocês após a chuva Vamos ficar ligados Para você que viu nossos vídeos do ano passado Vídeo aéreo vai ter aqui Da sangueira do açude arara, se Deus quiser Também fique ligado nas nossas redes sociais Oficiais Que é o nosso canal no Facebook No YouTube e no Instagram Fábio Dourados Fica só nessas redes sociais Passando para vocês Essas informações Vou deixar para você que é Nordestino, ó Sentir o som das águas Um forte abraço para vocês Tarde de sexta-feira Cinco de abril Muita chuva no Gizancarara Forte abraço a todos